Quer mais lançamentos? Acessem agora no Youtube! Pide ao gosto e pide em Tiago de Paratiby! Parcer! Cheve-te que é louco, eu sou só galaco, espata, merda, merda Melhor se prevenir, se liga rapaziada, evitar do mundo e estar sempre de marca É melhor se prevenir, se liga rapaziada, evitar do mundo e estar sempre de marca Então pega a visão e escuta no que eu digo, evite passar a mão no rosto e pegar na mão do amigo Evite passar a mão no rosto e pegar na mão do amigo, então pega se quiser Então pega se quiser Então pega se quiser No ritmo dos beats, ninguém fica parado Melhor se prevenir, se liga rapaziada, evitar do mundo e estar sempre de marca É melhor se prevenir, se liga rapaziada, evitar do mundo e estar sempre de marca Então pega a visão e escuta no que eu digo, evite passar a mão no rosto e pegar na mão do amigo Evite passar a mão no rosto e pegar na mão do amigo, então pega se quiser Então pega se quiser No ritmo dos beats No ritmo dos beats Ninguém fica parado 10 Gera Bitch É esse não mesmo? Ninguém tem dinheiro A Lídia aceita meu amor Hahahaha Hahahaha E aí